Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um videozinho de Naraka Blade Point. Blade Point? Blade Point, é... Oh, Deus, por que ficam mudando a medicação deles? Então, jovens, a gente vai continuar um pouco nessa jornada do PVE, né? Aproveitando essa última atualização aí focada nisso. Mas eu vou esquipar meio que as partes chatas, tá ligado? Eu só vou meio que tentar acelerar aqui e mostrar pra vocês os chefes que eu consegui chegar, né? Porque, teoricamente, eu tô forte o suficiente pra avançar bem. Teoricamente, eu consigo fazer tudo. Não, tudo não. Caraca, 650 esse último? Vamos pra esse primeiro chefe aqui, que eu já adiantei essa fase que é chata demais, meu Deus do céu. Vamos aqui pra esse chefe da montanha, ver como é que ele fica no modo difícil. Muito bem, vamos lá, então. Cara, brabo. Bom, já te vimos, já... Não precisa fazer a apresentação de novo, né? Ah, já sai, já dando outra, já. Hum, não tinha nada nesse. Fala, quebrava. É, por enquanto, nada de muito novo, né? Vai vindo a outra? Ah, mas agora não foi azul. Hum, isso é novo isso aí, hein? O que é isso? Ih, rapaz! Hum, isso aí, né? Isso aí é coisa nova. Pô, legal que no modo difícil tem realmente fases novas, né, cara? Esse bicho fica diferente mesmo, maneiraço. Caraca, mano. O bicho ficou feliz, não, velho. Rapaz, que que é isso, cara? Que loucura! Maneiro, hein? Já vamos... Já vamos... Que ele cancelou meu ult. Cancelou minha ult, fi! Foda-se! É, fala, mano. Isso é fútil. Caraca, mano. Pera aí que eu não conheço esses movimentos e eu não conheço, cara! Rapaz, o bicho é tenso. Deu até uma animada aqui já. Deu até uma aquecida já, pelo amor de Deus, hein? Caraca, rapidão isso aqui, tá? Pô, ele não para de bater, não, mané! Demônio! Ah, ele já levanta metendo porrada. Legal, 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 legal. Ah, errei! Maldito! Ele redireciona, fi, pra onde você vai, tá ligado? Despertão pra porra, mano. Não adiantou nada apertar o E. Caraca, eu não consegui dar um parry nele, velho. Tem mais? Fase? Que porra é essa, mano? Rapaz! Acho que eu não vou conseguir matar ele, hein? Pô, meu! Que? Que? Pô, voltou pra fazer... Meu Deus, cara! Agora, onde os seus ataques eu tô? Ah, caiu. Morreu. Acabou-se? Ah. É, mano, da hora, da hora, da hora, da hora. Maneirinho, deu um trabalho a mais. Deu um trabalho a mais. É que eu tô um pouco mais forte do que eu precisava estar aqui, né? Um pouquinho mais forte. Overgear, vamos dizer assim, né? Mas foi divertido, cara. É maneiro que eles realmente trabalharam o modo difícil. Não só aumentaram o HP e o dano, né? Mas fizeram mecânicas diferentes, fases diferentes. Porra, maneiro, maneiro. Ai, ai, muito bem. Vamos lá. Esse é o chefe do próximo capítulo, capítulo 3. Capítulo 3, né? Nós estamos... Mas vamos lá. Esse chefinho aqui, também lembro bem, era Very Fun. Que é o que fica desmontando, né? Tô curioso pra ver como é que vai ser ele no modo Hatch. Vamos lá. Esse bicho já era de... Eu lembro que ele foi um bicho, assim, difícil de enfrentar. Tô curioso pra ver o que que ele vai virar. Ok. Opa! 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 Calma aí, irmão. Vamos devagar aí, cara. Calma aí, mano. Opa! Agora que eu reparei que eu tô sem som, mano, né? Vou colocar som aqui. Pera aí, irmão. Pera assim. Caraca, quase me estourou, mané. Oi, irmão. Calma aí. Vem, seu mother fucker. Vem. Tô chatão isso aí, cara. Vou te falar. Ah! Isso é difícil. Caraca, mano. Caraca, mano. Que bicho, mother fucker. Caraca, mano. Meu Deus, não tô acertando. Esse ataque aí, mano. É muito... Que isso, cara? Meu Deus. Ele tá quase morrendo, mas eu tô sentindo que não... Eu tô sentindo que quando eu matar ele, vai vir mais coisa aí, tá ligado? Ah lá, sabia. Ah, não. Esse aqui eu já tinha... Não, esse aqui eu lembro. Esse aqui eu lembro. Ele desmonta, pá, beleza. Caraca, beleza. Caraca, ai. Oi. Ah! Filho da mãe, velho. Tem mais uma vida, tem mais uma vida ainda. Calma, calma. São duas vidinhas, são duas vidinhas. Dá pra matar, dá pra matar. Ele tá só o pó, pô. Agora ele ficou na forma normal dele. E aí, morreu? Acabou ainda, não. Que? Calma, meu Deus. Caralho, esse toque é inteiro, mané. Meu Deus, cara. Eu sabia, mané. Meu Deus, mané. Caralho, cuzão. Calma aí, cara. Mano, olha esse bicho, cara. Meu Deus, velho. E o medo de chegar perto dele? Mano, caralho, velho. Mano, que bicho ignorante, velho. Vai tomar... Caralho, que bagulho da hora, cara. Caralho, que bagulho da hora, cara. Vai dar outro? Ah, mano, que mentira. Eu fiz certinho, cara. Mano, como é que corre dessa porra, mané? Tenso, tenso. Eu te falo que você está tenso, mané. Cadê ele? Nossa. Que? Caraca, mano. Os caras gastaram muito nisso aqui, velho. Que da hora, mané. Mano, esse ataque é muito escroto, cara. Não tem como sair, mané. Deixa, cara. Caraca, agora que eu vi a vida. Meu Deus, meu Deus. Mano, como é que escapa disso, cara? Acabam minhas curas, velho. Meu Deus, agora vai embora. Tá ruim, molecada. É isso aí, velho. Que? Mano, o bicho tem muito recurso, velho. Que diabo é isso, cara? Tem que guardar essa ult aí, cara. Tem que quebrar isso aqui sem usar ult, mano. Toma. Hum, boa. Mano, vai ficar só o pó, cara. Meu Deus, meu Deus. Ai. Toma. Porra, maneirasso, mano. Maneirasso. Maneirasso, tá? Maneirasso esse boss aqui, mano. Vou te falar. Mas foi first try, né? Cabe nem saber. Pô, os bichinho no hard são da hora. Foram bem trabalhados, mano. Bem trabalhados mesmo. Maneirasso. Ainda tem o capítulo 4 e o 5 agora pra gente fechar aí. E depois ainda vamos pro Grito Noturno. Eita, mas depois... Ah, o Grito Noturno é diferente, hein? Ah, não. Tem tudo de novo no Grito Noturno. Caraca, mano. Então tá aí, jovens. Mais uma gameplayzinha de Naraka pra vocês no modo PVE. Mais uma vez aí. Aproveitando essa atualização que chegou, focada nesse modo com várias novidades aí. E se você não conhece, esse é o Naraka Battle Royale, cara. Free to play. Tá disponível em tudo quanto é plataforma pra vocês. Link na descrição pra você baixar e jogar totalmente de graça. Tá até os personagens. Você consegue comprar todos eles jogando. Você só gasta com esse jogo mesmo com cosméticos, cara. Então, se você curtiu o combate, tem esse modo PVE. Aqui no canal você vai achar vários outros vídeos comigo jogando no modo PVP também, do Battle Royale. É um joguinho completo. 2 e 1, daquele jeitão. Beleza? Comenta aí como é que vocês estão jogando Naraka. O que vocês acharam desses chefes aqui no modo difícil. Eu vou zerar isso aqui, cara. A gente vai zerar esse modo PVP deles inteiro aqui. Pode deixar que eu vou trazer aqui no canal quando isso acontecer. Como sempre, aquele pedido encarecido pra vocês interagirem com esse vídeo, cara. Qualquer interação, mano. É um likezinho, um comentário, um dislike, qualquer parada. Mas se não tem nada pra comentar, comenta oi, alô, ei, ei, ei. Qualquer parada ajuda muito a gente manter essa parceria aqui com o Naraka. Mostrar que vocês estão assistindo o vídeo. Então interaja. Se você é novo aqui, gosta desse bate-papo sobre MMORPGs, MMOs, jogos multiplayer de forma geral. Se inscreve aí, clica no sininho e novamente interaja pra você receber notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts. Tem o canal lá de Clips e Reacts, onde eu posto cortes da live que eu faço diariamente. Tem o canal de lives na Twitch. Tem o canal de lives aqui no YouTube. Elas acontecem simultaneamente nas duas plataformas. Então você pode escolher aquela que você curte mais. Todos os links dos canais estarão aqui na descrição do vídeo. Então siga aqueles que forem mais interessantes pra você. Tem meu TikTok e meu Instagram também pra você mandar mensagem. Pode mandar que eu respondo todo mundo nos directs. E a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês e eu fui. E aí, mano. E aí, mano. Legenda Adriana Zanotto